Vamos passeando pela cidade de São Joaquim do Monte, aqui no caso eu estou na entrada principal. Vou te levar até o bairro do Arial. Aqui você vê o posto de gasolina. O preço da gasolina é R$ 7,29. Vai saber o preço aí na tua cidade. Vai passar aí a frente que é o centro principal, onde tem o comércio. Só que nessa área que eu estou passando não tem tanto comércio. Isso vai matar a saudade do meu passeio pela cidade. Não liga por esse barulho, porque eu estou aqui de bicicleta. Sabe uma bicicleta? Sempre tem aquele barulho. Vamos aqui bem devagarzinho. Para você ver como é que é as casinhas no interior. A diferença aqui do centro, né? Para o bairro mais afastado. Distribuidora de bilhas aí à frente. No caso eu vou entrar à direita. Passando pelo hospital e pelo colégio também. Feia de fonte. Acredito que o bairro do interior eles devem mais bicicleta. Sossegado. É esse que é o bom. É um lugar bem pequenininho. Esse é o novo monumento aqui na cidade. Lá na entrada do festival que é esse neotrejo. É uma coisa que o pessoal utiliza muito aqui. Sabe o que é? Motos. Observando. O pessoal utiliza bastante. O pessoal aqui quer uma bicicleta adada. É muito raro você ver uma pessoa aqui passando de bicicleta. Complicado que é o saneamento da cidade. E algumas áreas. Principalmente na pista. A pista dá acesso a Camusim. Bonito. Espero que outra vez que eu vim aqui não esteja dessa forma. Cheio de buraco. É complicado. É uma calça um pouco aqui. Monumento. Passar o monumento aí. Aí a entrada. Já virou um ponto turístico né gente. É. O pessoal quando vim agora aqui para a mamaria. Pra achar bem diferenciado. Vamos passar para o outro lado. Já vem ali. Vamos lá. Um negócio lindo. 5,89. Não vou dar mal. 5,69. Vai vir na entrada da cidade. Acontece que se aventura vim aqui para a cidade. Por causa da buraqueira. É o mesmo nome desse carinho. Jamais. É isso que é complicado. A cidade do interior. Cheio de buraco. Assim olha. Com um carrinho bem esquisito. É isso aí. É isso aí. Muita gente anda aqui com a moto toda atrasada. Sem estar em guia. Sem estar em guia. Tudo isso vim. É por isso que é bom interior. Assim cidade pequena né. Mas Caruaru não. Caruaru você não pode andar com a moto atrasada. É isso aí. Agora que eles tremei pertinho do estádio aqui da cidade. Essa aqui é a entrada do Arial. Do bairro da Creche. Nesse sentido que eu vou. Vou chegar no bairro chamado Cajurito. O preço de casa olha gente. Aqui tem vários preços. Dependendo de onde você vai morar. O local. Tem de. De 180. 200. 300. 400. Veja uma coisa muito engraçada aqui. Quase não tem calçada pô. Pessoal fez uma puxadinha. Sumiu a calçada. Muito esquisito isso. Na frente do Mercadinho. Eu vou empurrar aqui a esquerda. E o Mercadinho não passa outras. Está com o preço de energia. A ordem. Vim. 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 É, ficamos por aqui Olha aí gente, que ladeira, ladeira muito alta, meu amigo Poxa, opa, é, é esse meu amigo, aquele abraço, pra saber a sua opinião sobre a cidade de São Juntinho, seu comentário Até em breve com nossos vídeos, vim ter mais paisagem né gente Deixa eu ver